Olá, pra você que me acompanha, eu sou Márcia Pontes do canal Márcia Pontes Superação do Medo de Dirigir. E hoje eu vou responder a pergunta da Rafa B. Olha só, Márcia, não sei se você consegue entender. Estou tentando dirigir, mas ando desanimada. O problema é o preço. Por ser muito caro, a pressão fica maior. Ainda mais por você ser dependente dos pais e precisar de mais aulas. Aqui em CG, que eu acredito que seja Campos dos Goitacazes, o preço para refazer quando reprova é de 630 reais. Um absurdo. Eu fico com peso na consciência quando preciso de mais aulas. Acho que não sou a única que passa por isso. Com certeza, Rafa, não é a única que passa por isso. O preço chega a ser abusivo, absurdo e um processo de formação de condutores que não é eficiente, que é caro, que é curto demais, que vive de decoreba, sendo que nós não utilizamos decoreba para dirigir. Pensa bem, você tem só 20 horas aula oficialmente para você aprender. Muita gente se programa em cima das 20 horas aula. Aí não tem tempo para ensinar direito, não tem tempo para fazer treino, não tem tempo para fazer exercício com aluno e fica naquele decoreba. Acha o pontinho da tremidinha, daí o aluno depois de habilitado, ele vai manobrar no espaço apertado. Não ensinaram para ele que para você manter o carro em baixíssima velocidade é com freio e embreagem, não tem outro jeito. Fiz o lançamento do desafio da embreagem há mais de um ano aqui, não recebi um vídeo. Eu falei para as pessoas, se você manobrar no espaço apertado, sem utilizar freio e embreagem, manda, manda, manda o seu vídeo. Não vale acelerador e embreagem, porque você está utilizando a embreagem. Para manobrar espaços apertados, você precisa de freio e embreagem e não é recomendado fazer acelerador e embreagem, por exemplo. Desanima mesmo, Rafa, e por isso que a gente está trabalhando aqui o emocional blindado, para você blindar o seu emocional contra essas fragilidades do processo de formação. Muita gente reprova. Na aula dá tudo certo, muita gente reprova por quê? Porque vai para a aula pensando no tanto que a pessoa vai ter que pagar, caso ela reprove, R$630. Muitas mulheres são dependentes dos maridos, são os maridos que pagam. Outras dependem delas mesmas, mas esse valor faz falta. Então, quando a pessoa vai para a prova, ela já está focada no quê? Ela não está focada no que ela tem que fazer. O certo seria, eu vou me focar naquilo que o examinador vai cobrar de mim, naquilo que o examinador está pedindo de mim, é nisso que eu vou manter o meu foco. Mas as pessoas não mantêm o foco aí. Elas sentam no carro e começam, ai meu Deus, não posso reprovar. Já reprovei quatro vezes, cinco vezes, seis vezes. Não dá, está muito caro. Aí a pessoa senta lá para fazer a prova e ela fica pensando em tudo que ela já gastou. A pessoa fica pensando em tudo que ela já empenhou de dinheiro naquele processo, nas reprovas que ela teve. Ela fica pensando nas cobranças das outras pessoas e aí não consegue manter o foco. Vocês têm que compreender que prova do DETRAN é o seguinte, prova prática. O examinador vai te dar alguns comandos, ele vai entrar no carro e ele vai pedir para você. Faz isso, faz aquilo, dirige até ali, faz uma conversão e o seu foco nesse momento tem que estar em tudo que você aprendeu, tudo que você treinou na autoescola, nas aulas que você pagou. Porque o que o examinador quer ver? Hoje você está ali sendo avaliado. Daqui a 15 dias, no prazo médio, você já vai estar com a PPD na mão e você vai estar habilitado para dirigir. Você vai ter a concessão do Estado para dirigir o seu veículo em via pública. E se você não estiver preparado? Ah, como é que vai ficar? Se você não estiver preparado, se você não conseguir manter seu foco, você não vai nem conseguir arrancar com o carro dali. Vai esquecer de olhar retrovisor interno, externo, vai esquecer o freio de mão puxado, vai, as pernas vão tremer, treme, treme, treme. Mas eu estava tão bem até agora, é o que eu expliquei na resposta do vídeo anterior, quando eu respondi para Denise e Vitor. O ambiente da autoescola, do pátio, onde você está fazendo aula, é uma coisa. Quando você vai para o ambiente de avaliação, junta um monte de outras pessoas na mesma condição que a sua, nervosas, ansiosas, com o pensamento desfocado. O pensamento tem que estar onde? Aqui, agora, no carro. Tenho que pegar esse carro e tenho que fazer o que eu sei para mostrar para o examinador, quando ele me pedir. Só que o seu pensamento fica no outro que reprovou antes de você. Ah, mas o cara reprovou antes de mim, eu vou reprovar também. A realidade dos outros não precisa ser a sua realidade. Ele teve outras aulas, outro preparo, outro instrutor, outras dificuldades, tem outro controle emocional. Muitas pessoas acabam reprovando. Por exemplo, a prova é no outro dia de manhã cedo. Marcada para a manhã cedo, umas 7 horas da manhã, a prova vai acontecer lá, meio dia, 2 horas da tarde, a pessoa está um tempão ali esperando, ela está com fome, ela está com sede, não tem uma estrutura de sanitário, de banheiro para a pessoa poder ir. Não tem onde ela vai se alimentar, nem que seja um boteco da esquina para comer uma coxinha e um refrigerante, para não ficar de estômago vazio. Tudo isso vai pesando. E se você senta no seu carro e fica pensando, o processo é caro, meu pai está pagando com dificuldade para mim, eu não posso reprovar. Você está se cobrando, você está colocando em cima de você uma cobrança muito cruel. Além da cobrança de ter que passar na prova, além das suas próprias cobranças e expectativas. O ideal é que você faça os exercícios que tem aqui no canal para você dominar o carro nas suas aulas, para você dominar o carro como você domina o seu próprio corpo ou o mais próximo disso. E o ideal é que você faça o acompanhamento emocional, assista as palestras emocionais do canal, assista as palestras de coaching emocional aqui do canal, assista as playlists. Para quem reprovou, tem playlist aqui, a playlist para quem vai fazer a prova do DETRAN, controle o seu emocional, lá tem dicas, tem exercícios e a gente está lançando o programa emocional blindado. Vem aí uma maratona emocional. Fica ligado no canal, fica ligado aqui. Você vai ter vídeos aqui no canal, vai ter lançamentos novos aí também. Fica esperto e fica ligado. Rafa, o que eu posso te dizer é o seguinte, quando você for para a prova, não deixe o seu pensamento se dispersar com outras coisas. Não deixe o seu pensamento ficar focado na cobrança que você está sentindo de você mesma e dos outros. Está caro, muitas vezes está caro, seu pai paga, não fala para você. Oh, mas estou pagando de novo. Mas você sabe o esforço e o sacrifício que a sua família está fazendo para viver esse sonho de aprender a dirigir junto com você. Para você poder facilitar a vida de todos na família também. Mas, Rafa, nesse momento, foco. Seja uma das primeiras, se puder escolher. Mantenha o foco em você. Não se junta com o grupinho. Não se junta com aquele bololô, com aquele enxamezinho de gente que está ali todo mundo apavorado. Aí alguém deixa o carro morrer, já vai ouvir lá. Nossa, o carro morreu. Ai, meu Deus. Ai, vai e reprovou. Ai, tadinha. Já reprovou quatro, cinco, seis vezes. Ai, tadinho. Não consegue passar. Já estava aqui na outra prova comigo e reprovou de novo. Aí a pessoa que reprova sai chorando. Aí você, em vez de focar em você, está lá olhando a pessoa chorando, acompanhando ela chorando, com dó, vivendo o problema da pessoa e desfocando de você. Na hora que você entrar no carro para fazer a prova, você já tem que estar bem preparado emocionalmente. Blindado emocionalmente. Chegar confiante. Trabalhar a sua autoestima. Não deixar a sua autoconfiança ficar minada pelas reprovações dos outros. Você tem que manter o foco em você. Você tem que fazer os exercícios emocionais. O exercício, principalmente, de respiração. De chegar a flor, apagar a vela. Outros exercícios que tem aqui na playlist do canal. Então, fica ligado. Presta atenção. Vem novidade aí. Justamente para te ajudar a passar de primeira. Não passar de primeira. Seja uma obrigação. Mas é muito bom quem consegue. Eu não consegui. Passei de segunda. Adivinha quem me derrubou? Baliza. Por que eu estava desfocada? Porque cheguei absolutamente cedo, antes das sete da manhã. Fiquei ali até o meio-dia, quando eu era o último candidato. Fiquei focada vendo o quê? As pessoas reprovaram com dó dos outros. E reprovei também. Fiquei me embrulhando, me enrolando, protelando, indo para frente. A reprovação dos outros me contaminou. Eu levei um baita contrapé do meu emocional. Mas resolvi isso para as duas semanas seguintes que viriam, onde eu faria a minha segunda prova. Aí sim, eu blindei o meu emocional. Com as técnicas que tem aqui no canal. E aí sim, eu consegui desenvolver. Aí sim, fui uma das primeiras. Ainda estava bastante nervosa. Só que com o foco naquilo que eu aprendi. Naquilo que eu treinei. Naquilo que eu me esforcei. Não fiquei mais no grupinho. Tentei me afastar. Evitei as pessoas negativas. Evitei os pensamentos automáticos negativos. Os pensamentos catastróficos. E aí sim, era eu e aquele carro. E o examinador. O que ele me pedia, eu fazia como se ele fosse um passageiro. E eu a taxista. Passageiro dizendo, vai ali. Sim, senhor. Já estou indo. Vai ali. Tá bom. Vamos lá. Você consegue. Mantenha o foco. Fica ligada no canal, Rafa. Que vem novidade aí, tá? E não se sinta cobrada. Não imponha sobre você cobranças. Mais daquelas que você já tem. Procure não ficar se cobrando. Procure manter o seu foco. Procure ficar antenada e ligada em tudo. Que aí sim, vai dar certo. Aí sim, você vai ver resultado. Aí sim, esse ciclo de terror mental e emocional e psicológico e prático vai acabar. Eu vou linkar nesse vídeo e tem nos cards. Enquanto eu estou falando, vai ter uma sugestão de vídeo aí. Vocês já devem ter visto. Cliquem depois. Vá até o final desse vídeo. Volte, clique ali e assista essas playlists. São playlists que vão te ajudar muito. Mantenha-se focado. Não passe muito tempo reclamando. O tempo que você reclama, você está desfocando da superação e daquilo que você tem que fazer para cumprir com as exigências da prova prática do DETRAN. Continua comigo no canal. Deixe o seu like para eu saber que você está gostando dos vídeos que eu estou produzindo. Já estamos vivenciando algumas mudanças no canal. Estou respondendo para quem deixou os comentários lá. Estou respondendo para essas pessoas em forma de vídeo. É uma forma de agradecer o carinho e pela inscrição. Agradecer aos patrocinadores do canal. A quem contribui com determinado valor aí que o YouTube cobra de R$8,00 por mês. Aí você recebe os três e-books de minha autoria que também estão à venda na loja 2, Aprendendo a Dirigir. Loja 2, o número 2, Aprendendo a Dirigir. Coloca isso no Google que já vai te remeter para a página onde vende os e-books de minha autoria. Que são esses que eu também sorteio aqui no canal. De tempos em tempos, eu sorteio aqui para vocês. E vem muito mais novidade por aí. Continua comigo. Vambora, pessoal. O canal precisa de mais inscritos. A gente precisa crescer. A gente precisa ajudar o maior número de pessoas possível. Tudo aqui no canal está à sua disposição para você evoluir. Vem comigo que eu te ajudo. Vem. A mão está estendida. Vem comigo que eu te ajudo. Se você também quer ver a sua resposta aqui em forma de vídeo, comente aí no canal. Eu vou escolher um dos comentários dentre tantos e vou sempre fazer aqui a resposta para você em forma de vídeo. Rafa, já sabe, né? Vamos assistir os vídeos aí, as playlists do canal. Para quem reprovou, para quem vai fazer a prova prática do Detran, faça os exercícios emocionais, mentais e práticos que você vai conseguir. É só uma questão de você manter o foco. Quando o pensamento invasor, automático, negativo, sabotador chegar, você bloqueia ele com as técnicas que a gente ensina aqui no canal. E você vai conseguir superar, sim. Como muitos têm superado aqui. Aplicando as técnicas do canal nas suas aulas práticas no CFC. Vamos dar muito mais atenção para você que está aí fazendo o processo de formação de condutores. Grande abraço, pessoal. Obrigada por estarem aqui no canal. Deixe o seu like, curta, compartilhe com os seus amigos, com as pessoas que você conhece. E estamos juntos, continua aí comigo. Vem novidades, vai acompanhando. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti